E aí 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 Ah Mas não vai Já falou com ele já Ah E aí 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 Vamos acordar, porra Vamos acordar Olha o cartão, hein? Olha a galinha no meio do jogo Vamos acordar Vem Vem Como vai ao fase? Vamos Vamos Vai Vai . 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 Lá Marcelinho, ele vai rolar, ele vai rolar Marcelinho Lá, 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 poxa lá, poxa lá, poxa lá Tiago aqui ó, mexe aqui Tiago Cadê o Marcelinho? Na linha 1 Vai sim, vai dentro, cada um achou Cada um achou, hein, cada um achou É, na linha 1 Ei, não vai pro professor Vai pro professor Vamos, Luque Bom, é, mas que a gente tem de boas teiras Ah, tá perdendo, não tá querendo, Pedro Não, mano, mano Vem, 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 vem Vem, eu, alterado Errado Tá só pra girar, tá só pra girar Tá errado, tá errado, tá errado Por que tu, aqui? Ei, ei, velho O que? Ei Eu 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 Vermelho, anda, anda Ei, não deixe os postos pra bota Deixa o mola, deixa o mola É isso que eu tenho, aqui Tá vendo? Só as costas, só as costas, só as costas Passou Valeu, valeu, valeu Ô, o primeiro, olha aqui pra frente, ó Pra frente, ó Pra frente, ó Pra frente Pra frente Vai, vai, vai Vem, vem Vem, vem 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 Vai Aplausos 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 Braga, 45 Boa, boa Gole לא Que Himian falou Meu Deus, pra que que é isso? E se... Você já falou com o chefe? Não, ainda não. Pois é, ele tá me chamando pra lá na frase dele agora que ele saiu. Ixi, toma agora. O que será, hein? Pois eu te falo. E aí, meu homem, sério, pô. Que maldita, que que for, que isso tá com isso? Eu tô muito fruta que trabalhar no Natal, no Ano Novo, mas vai dar as empresas, cada ano piora, velho. E aí, chega pra lá, não tem dinheiro nem de prestar mais, hein? E aí, meu amigo, que você não pede pelo menos um dia pra você colgar? Ah, acho que eu já não falei isso pra ele, pelo menos eu não pede pelo menos um dia pra você colgar. Agora você tá sem funcionário, você não pede pelo menos um dia pra você colgar. E aí, cada um no seu aí, gente. É, lateral. Escansei. Tô pensando atenção no jogo, hein? Lá, se sabe. Líndo do céu. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Valeu aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai embaixo, vai embaixo. Vai embaixo. Vem, vem, vem Vem, 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 vem E esse é o Nike E esse é o Nike Dior É o único que temos A comissão vai ser em São Uau, eles são lindos Olha se alguém vai vender Vem, pega a bola, pega a bola Vem, 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 pega a bola